Olá, amigos da BocNewsTV. E a articulação política do governo federal está à deriva. É uma verdadeira nau sem rumo. Com a saída do vice-presidente da República, Michel Temer, da articulação política dessa função, isto logo após a aprovação do ajuste fiscal. A presidente Dilma designou um outro ministro, Eliseu Padilha, para essa interlocução com o Congresso Nacional. Essa difícil interlocução com o Congresso Nacional, especialmente nesse período em que Eduardo Cunha tem dito claramente que está em oposição aberta ao governo da presidente Dilma. O fato é que a saída de Michel Temer é muito significativa, essa saída da articulação política. E pode significar, inclusive, a saída do próprio PMDB da base aliada do governo no Congresso Nacional. E se isso ocorrer, não tenham dúvidas nenhuma, será o aterlu do governo Dilma Rousseff a saída do PMDB da base do governo. E se isso ocorrer, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. Legenda Adriana Zanotto